Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá boa? Tá bom, não tá? Ah, vamos ficar? Esse é o vídeo do quê? Esse é o vídeo da alegria. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Leila Araújo. A pessoa, né, que tem aqui esse canal, que fala de tudo um pouco, mas na maioria das vezes trata de skin care, de autoestima, de cuidados para melasma e de coisas relacionadas a uma vida normal de um ser humano normal. Alguns dizem que eu sou aleatória, mas seja bem-vindo. Já se inscreve no canal, já deixa aí o seu like pra mim. É muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você compartilhe. E esse é o vídeo do quê? É o vídeo da alegria! Da alegria do quê? Dos acabados! Lembra quando aparece com isso aqui? Que a Fernanda me deu a bolsinha pra eu guardar os acabados? Então hoje a gente vai falar de produtos que usei e que deu muito certo e que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês. Porque o que eu usei e que não vale a pena de forma nenhuma nem aparece aqui. Por que que eu não trago aqui? Porque ele pode não dar certo pra mim, mas ele dá certo pra outras pessoas. E tem pessoas que pensou naquele produto, tem pessoas que tem energias, que envolvem energia naquele tom. De repente o que não é bom pra mim é bom pro outro e a gente tem que ter essa consciência. Fechou? Então vamos lá pro vídeo da alegria? Eu vou começar com um produto que eu falei muito aqui e acabou. Meu FPS 90 da Farmácia Saúde, olha como ele era concentrado, eu abri, usei até o restinho. Ele era muito concentrado, acabou. Agora o FPS 90 deles é em serum, não é mais tão concentrado. Já fiz o meu pedido, logo chega, faça o seu também. Porque pra quem tem melasma, esse produto me ajudou assim muito, 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 gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu gravo conteúdo aqui pra vocês, ensinando vocês a cuidarem do melasma de vocês. Mas quando eu sento aqui pra gravar, é uma doação da minha pessoa e dos meus... É uma doação da minha pessoa e dos meus cuidados. É uma forma de amor por vocês, porque eu tenho aqui muitas luzes. E essas luzes, elas queimam meu rosto. Então eu venho aqui muitas vezes com muito amor, com muito carinho. Muitas vezes, não todas as vezes, ensinar pra você como tratar, como ter uma melhor autoestima. Como poder viver com o bendito do melasma e ser uma pessoa feliz, como eu sou feliz. Independente de manchas, somos pessoas. E nós temos o nosso valor. E vocês viram essa make que eu fiz pra vir aqui gravar o vídeo de acabado? Eu gravei a maquiagem? Não. Por quê? Porque eu sou um ser aleatório, gente. Por isso. Oh, meu Deus. Viu? Quem não me segue no Instagram, é o mesmo nome do canal. Leila Araújo Glamour. Já aparece por lá pra acompanhar o meu dia a dia. Então já falei, né, do protetor FPS90 da Farmácia Saúde, que é um produto que vale muito a pena comprar. Outro produto que vale a pena comprar, eu comprei na loja Havan. Eu comprei dois, que é da linha Pocca Louca. Esse Body Splash. Gente, eu acabei isso aqui, sem brincadeira, em menos de dois meses. Muito bom. O cheiro fixa muito. E esse aqui chama... É... Fantasma? Gente, eu nunca vi que o nome era fantasma. Fantasma? Fantasma. Ainda bem que eu já terminei de usar. Não, eu não tenho medo de fantasma. Eu tenho medo dos rastejantes. E eu assisti Pantanal essa semana e fiquei dois dias sem dormir. Eu acho que eu fiquei com medo de dormir e sonhar com cobra. Porque eu dormi um dia e sonhei com cobra. Eu fiquei com medo de dormir os outros dias e sonhar com cobra. Também acredita? Ai, só a Jeová. E deixa eu contar pra vocês. Esse borrifador aqui, ele é tão bom. Porque às vezes a gente compra um Body Splash. E às vezes ele, no meio do caminho, a gente não tem mais como usar. Porque o borrifador dele não funciona. Não acontece isso. Ele funciona tão bem que você vai ouvir um barulho. Eu coloquei vinagre aqui dentro. Porque eu sou a mulher do vinagre. Eu uso o vinagre pra limpar tudo nessa vida. E um dia a Júlia não sabia que era vinagre. E chacou dela. Mãe, que isso? Que isso? Tardei tudo cheio do vinagre. Vai pra uma banha. Eu coloquei vinagre. Olha, ela vai me odiar um pouquinho mais. Porque os filhos jovens odeiam os pais em alguns momentos. Vai. Mas, gente, Rion, eu coloquei vinagre aqui dentro pra borrifar nas questões lá do banheiro. Toda hora tô limpando. Eu tenho pet em casa. Quem me segue sabe que eu tenho três gatos e um pincher. São meus, não são da Júlia. Não. Dois são meus. O Maninho e a Dani são meus. O Rian, que é o pincher, e a Nina são da Júlia. E aí a gente precisa o tempo todo higienizar as coisas. E eu deixei ele no banheiro e ela usou, gente. Coitada da minha filha. Então vamos lá. Shampoo. Aqui em casa acaba muito shampoo. Eu usei esse da linha OX. Ele chama... Ele fala que ele tem uma beleza duradoura. É realmente... O cabelo fica super sedoso, super solto. E ele traz uma refrescância quando você lava o couro cabeludo. Sabe aquele geladinho que dá aquela sensação de cabelo lavado? Gente, é muito bom esse produto. Esse produto aqui eu recebi em uma caixa de recebidos de uma loja. E já faz bastante tempo. Mas eu acredito que você encontre pra comprar. Agora que eu tô vendo, ó. Que fala aqui que ele dá a purificação do couro cabeludo. A hidratação. E por consequência da hidratação do couro cabeludo e dos fios. Por isso que ele traz essa refrescância. Porque ele deve limpar bem. E não deixa o fio ressecado. Porque muitos produtos que tem lavagem, assim... Lavagem profunda, né? Que faz a limpeza ali do couro cabeludo total. Que tem até uns shampoos que são detox, que eles chamam. Umas coisas assim. Às vezes deixa o fio ressecado. Não é o caso desse Oxis. Super aprovado. Se encontrar por aí, compra. Porque espero que dê certo pro seu cabelo. Porque nem sempre o que dá certo pra mim vai dar certo pra você. Mas é uma dica boa. O que acabou aqui em casa? Dona acetona! Dona acetona! Essa dona acetona é um removedor de esmalte com queratina. Ah! Ela hidrata e fortalece. As unhas, ó. Chama dona acetona. Dona acetona. E por que que eu compro assim grandão? Porque daí a gente vai decantando, né? No pote pequenininho. E vale super a pena. Eu comprei no supermercado. Acho que eu paguei uns... Ó! Removedor de esmalte à base de acetona. Ele não agride mesmo as unhas. Eu comprei no mercado aqui perto de casa. Acho que na época eu paguei uns 4 reais e pouquinho. Hoje deve estar mais caro porque tudo subiu muito, né? Tudo aumentou muito. Mas é um produto que se você encontrar por aí, vale a pena comprar. Fica a dica. Vamos lá para o próximo. Esse aqui eu ganhei, ó. Da minha amiga... Da linha Todo Dia, da minha amiga Sandra. É um kitzinho. Gente, o cheiro desse produto... Esse aqui que acabou é o esfoliante para o corpo. Ele é da linha Todo Dia, esfoliante. Ele é de... Flor de maçã com acerola. Acerola e flor de maçã. Juliana, se você puder pegar meu óculos na bolsa... Gente, sim. Eu preciso de óculos para ler. Flor de... Gente, flor de maçã e acerola. Por isso que é tão cheiroso. Eu dei um para a minha amiga. Para a Sabrina. Eu dei o hidratante para a Sabrina. Não, eu dei o sabonete em gel para a Sabrina. O hidratante está ali para usar na gaveta ainda. E eu usei o esfoliante. Sandrinha, obrigada pelo presente. Eu usei e amei. E eu vou ver se tem grande. Porque esse aqui é de 80 gramas, ó. Da linha Todo Dia, da Natura. Eu vou ver se tem um grande para eu comprar. Porque o cheiro é muito bom. Fica no corpo. Ele não agride. Sabe assim? Você sente a pele limpinha. Uma delícia. Outra dica. Dica de milhões essa daqui, tá? Acabou esse Soft Nivea. Quem tem aí a pele oleosa. Ou quem tem a pele... Mora num lugar que é muito quente. E gosta de produtos da Nivea. Eu gosto de produtos da Nivea. Eu sempre falo que assim... Que são baratinhos. Que vale super a pena ter. Porque hidratam a pele. Porque hidratam a pele. Eu acabei com esse Soft aqui. Na verdade, a Juju acabou usando ele mais do que eu. Porque vocês sabem que eu testo muitos produtos aqui para contar para vocês. Acabo usando uma série. Então, às vezes, eu abro o produto. Uso um tempo. Já tem um feedback. E vai para ela. Mas esse é um que a gente já tem em reposição. Nós duas estamos usando outros. Mas esse é um que é leve e refrescante. Eu super aconselho para fazer misturinha quando a base é muito densa. Sabe? Às vezes a base é muito grossa. Como o da Boca Rosa. Eu misturava um pouquinho com ele. Porque daí a pele fica mais hidratante. Porque nós que temos melasma. Nossa pele tem uma tendência a ser ressecada nos lugares. Onde tem o melasma em si. Então, ela precisa de muita hidratação. Então, às vezes, a base é um pouco mais seca. Que nem a base da Boca Rosa. Ela super cobre o melasma. Mas ela é uma base meio seca. Então, com um pouquinho de creme. Fica aí a dica. Fica maravilhoso o produto. Esse potinho aqui, ó. Vale ouro. Tá? O que mais que acabou por aqui? Acabou esse shampoo da linha Tigo Verniz. Que veio junto com aquele outro shampoo. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. A Juju gostou bastante. Tanto que o condicionador ainda tá lá no banheiro. Ela usa. Chama shampoo restaurador. Porque ela faz cronograma no cabelo, né? Ela fala... Ele fala que... Para raiz oleosas e pontas secas. Para o meu cabelo, ele não deu muito certo. Por quê? O meu cabelo gosta de shampoos perulados. Eu não sei qual é a substância que tem nos shampoos perulados. Se você souber, me conta. Que o meu cabelo gosta mais. Meu cabelo é ultra fino. Juju, que nota você dá para esse shampoo aqui da Tigo? Ela dá 10, gente. Quando a Juju dá 10... Porque posso falar uma coisa? A Júlia é muito mais, assim... Como é que eu digo? Seletiva e crítica para os produtos. Eu sempre vejo alguma coisa de bom nos produtos. Porque, como eu falei para vocês... Se alguém investiu tempo, pesquisa, tecnologia... Se existe energia envolvida... Aquele produto tem algum valor. Às vezes não tem para mim, mas tem para o outro. A Júlia já é mais crítica. Ela fala assim... Não, para mim não prestou. Para mim não serviu. E ela tem essa posição. E aí eu só não trago aqui. Mas se ela deu 10... Pode confiar que é bom. Tá? Fica a dica aí. Acabou o sabonete de glicerina. Quando eu recebi da farmácia Saúde esse sabonete... Eu perguntei aqui para vocês para o que precisava. E algumas pessoas me chamaram lá no Instagram... E falaram que era um sabonete íntimo ou facial. E aí ficou lá no banheiro. A Júlia usou como sabonete íntimo. Eu usei como sabonete facial. E posso falar uma coisa? O cheiro é mega agradável. O pH dele deve ser muito bom. Porque a Júlia disse que não vai usar mais outro sabonete íntimo na vida. Se não for esse, ela disse que não vai usar nenhum. Tô falando que a bicha é exagerada. É 8,80? Aí eu vou ter que comprar o de glicerina da Granado. O Embarra, que também eu já ouvi falar. Me deram a dica. Que é muito bom para uso íntimo. Tá bom? Então, sabonete de glicerina puro. É bom para a higiene íntima e facial. Vamos lá. Acabou um vidrinho de minoxidil. Vocês sabem que eu tenho trato, né? Não tenho. Eu trato. Alopecia, né? Queda de cabelo. Eu continuo aqui com muitos cabelos. Porque eu continuo sempre com os tratamentos. Então, assim. O tratamento é a suplementação vitamínica que eu faço. Mas a questão de usar mesmo os produtos, tá? De aminoxidil. Que ele faz nascer o cabelo. Quem tem alopecia androgenética, o que que ela é? O cabelo até nasce, mas ele não tem força de romper o couro cabeludo. Ele não tem aquela força. Ele vai ficando fino, fino. E até a pessoa parar de nascer cabelo. Então, muitos raspam a cabeça. Assim, eu tenho a minha tia Helena que já usa peruca. O cabelo da minha mãe tá bem pouquinho. Da minha tia Raimunda também tá bem pouquinho. O meu eu vou fazer 46 anos. Eu ainda tenho bastante cabelo comparado a elas. Por quê? Porque desde que eu descobri que elas tinham alopecia, eu comecei a tratar o meu. Então, gente. A prevenção, ela é muito boa pra gente não chegar a uma situação drástica. A prevenção é a melhor coisa. É como a gente, pra questão da pele. Ai, você maquia todo dia. É prevenção. Porque quando eu passo um protetor e eu passo mais maquiagem, eu tô protegendo minha pele da luz do sol, da luz das lâmpadas, da luz do celular, da luz do computador, do trabalho das luzes em geral do mundo, né? Então, eu tô protegendo. A proteção, ela é o melhor remédio. Sempre. Prevenir é o melhor remédio. Acabou da linha Terra Amor, esse potinho aqui que eu recebi. Eu recebi... Olha que lindo. Veio num potinho de vidro. Veio esse potinho aqui de máscara e veio um potinho, na época, já faz um tempão, com argila branca. Argila branca eu ainda tenho, mas a máscara a Juju usou. Eu usei umas duas vezes. Eu confesso pra vocês, assim, o meu cabelo, eu gosto de passar o produto, eu gosto que ele desmaie o cabelo. Se eu passo e não desmaia o cabelo, ele tem a minha aprovação, eu percebo que tá legal e tal, mas ele não tem a minha aprovação 100%. Julia, isso aqui no teu cabelo, como você faz pro cronograma, que nota você dá? É de cap... É. Dez. Dez. Ela deu dez. Ele é de capim-limão com alecrim, gente. É da linha Terra Amor, capim-limão. Porque às vezes não tem que passar o shampoo, não tem que ficar muito pesado. Ah, tá. Ela falou de lá do quarto dela, porque ela não veio aqui gravar comigo, ela fala de lá. Ele hidrata tanto, conforme disse a Julia, que às vezes ela precisava passar o shampoo de novo. Olha, é um fator, eu acho que é um fator muito bom no produto, né? Se ele hidrata demais, se você tem o cabelo aí muito ressecado, então fica a dica aí, ó, dessa máscara da Terra Amor, que ele é de capim-limão com alecrim, que hidrata muito, muito, muito. Talvez por isso não tenha dado certo em mim, por conta dos meus fios serem tão, tão, tão finos, né? Talvez tenha pesado, ó. Por exemplo, pegar aqui quase nem dá, ó, nem dá pra ver, ó. Aqui tem cinco fios, nem dá pra ver. De tão fino que é, gente. É muito fininho. Eu não vou tirar um fio, porque um fio pra mim faz diferença, tá? Pra quem tem alopecia, todo fio faz diferença. Aqui tem um chumaço de cabelo. Se eu pegar um fio, peguei um fio, um fio de cabelo. Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Dá sim, ó. Um fiozinho. Ele é muito fino, extremamente fino. Por isso que não deu certo pra mim, né? Deve ter pesado e eu não gostei. Acabou da linha Relax, uma máscara de açaí. Julia, você gostou dessa máscara de açaí? Ela gostou, gente. Eu vou ser sincera. A minha nota pra ele foi cinco. Eu achei que tinha gosto... Gosto? Não, eu não comi a máscara do cara de rosto. Eu faço máscara no rosto três vezes por semana. Eu achei que ele tinha cheiro de giz de cera, sabe? Aí eu não quis usar. Eu passei duas vezes. Falei, ai, Julia, você quer usar? Ela falou, uso. Sabe por que a Julia usou? Porque ela ama açaí. Então, se ela ama açaí, tudo que tem açaí, ela usa. Mas você gostava do cheiro dele, Ju? Ah, ela não se importava. Acho que remetia à infância, né? Ela tá mais perto da infância do que eu. Acabou esse sabonete aqui da Dermachine, ó. Esse aqui é o com ácido hialurônico. Você sabe que eu sou a louca do ácido hialurônico. Se fala, tem a palavra ácido hialurônico e eu... Quero dormir dentro. E ele é o pós-make. Pré-maquiagem. Mas, gente, pré, pós, eu nem ligo. Eu deixo lá no banheiro. Sempre tem um no box. Sempre tem um na pia. E a gente vai usando, independente de ser pró, pé. Acabou uma bruma fixadora da Ruby Rose. Aquela com... Com glow, sabe? Agora eles mudaram a embalagem, né? Agora é roxinha. Não dá pra ver transparentes. Antes a gente só agitava assim, dava pra ver. Quando eu gravo esses vídeos de acabados, eu acho que os coletores ficam muito felizes. Porque eu deixo separado lá pra eles. Acabou um produto de milhões. Sim, produto de milhões. Por quê? Ele custa milhões? Não, ele não custa milhões. Ele custa caro? Custa caro. Mas vale a pena cada centavo. Esse demaquilante aqui, ó. Do... Da linha Clinique. Por quê? Ele é um produto que vou... Por exemplo, eu tô com esse olho preto, né? Ó. Fiz um delineado preto. Fiz aqui embaixo do preto. Aí eu passei, né? A mesma sombra rosa. Eu matifiquei aqui pra não escorrer o preto. Gente, se ele ainda tivesse, eu ia colocar um pouco no algodão. Ia dar uma esfregadinha. E aí já removeu 80%. Ele acabou. Eu tenho um outro demaquilante, só que tem um pouco de álcool. E... E eu não gosto muito de produto pro olho, a base de álcool. E esse aqui tem zero álcool. Se ajeitava assim, passava, tinha até um cheirinho bom, sabe? E ficava indo hidratado o olho. E hidratar o olho é muito importante, né? Hashtag, assim que der, compra o outro. Fica a dica. Se você puder comprar, se você usar muita maquiagem, é um removedor de maquiagem, que eu super indico. Inclusive pra área dos olhos, porque não age. O que mais acabou por aqui? Esse mês acabaram dois coisas de lenço umedecido. Sempre acaba bastante lenço umedecido aqui, porque a gente usa aqui pra maquiagem, a gente usa no banheiro. Acabou um... Não compre esse, que tem 400 unidades. Gente, esse aqui é um lenço umedecido, que não é um lenço. Que tipo de tecidinho era isso aqui, Ju? que eu posso... Não era um TNT, gente. Era uma coisa muito estranha. Então, essa marca aqui, ó, é Baby Nature. Eu nunca falo de produtos que eu não gostei. Esse eu quero falar, gente. Se você vê Baby Nature, não compre lenços umedecidos. Não passe no seu bebê, porque ele tem muito álcool. Muito álcool. Dematologicamente testado, desculpa, gente. Quem testou? Tem aloe vera? Não tem, gente. É muito álcool isso daqui. Olha que de lenço umedecido de pele, eu entendo, viu? Então, 400 unidades. Eram muitas unidades. Por isso que não acabou mais do outro. Agora, esse daqui eu super indico. Esse aqui é tipo uma toalhinha mesmo, sabe? Que é super confortável pra limpar tanto o rosto quanto a higiene íntima. ele chama Meu Nenê. A marca é essa. Meu Nenê. O que mais que acabou? Ah, acabou só isso. Ah, meus amores. Não esqueça de deixar o like e dizer qual produto que de repente você vai investir, se tem algum que você já usou, de compartilhar com alguém. Por hoje é só. Grande beijo. Tchau! Tchau!